Gravando o CD Mix, deixa eu ver pra frente Olha o balão suspeito, viu? É o balão suspeito, né? Balão suspeito, balão suspeito Eu olho para o céu, digo que não tem mais jeito Se esse balão não voa, então ele é suspeito Eu olho para o céu, digo que não tem mais jeito Se esse balão não voa, então ele é suspeito Balão suspeito, balão suspeito, balão suspeito Não vou mais te disfarçar, a real não se iluda Eu quero ver as roupinhas agora balança bunda Balança bunda, balança bunda, balança bunda Balança bunda, balança bunda Balança bunda, balança bunda Balança bunda, balança bunda, balança bunda Balança bunda, balança bunda, balança bunda Balança bunda, balança bunda, balança bunda Balão suspeito, balão suspeito, balão suspeito 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 É o balão suspeito, viu? Eu olho para o céu, digo que não tem mais jeito Se esse balão não voa, então ele é suspeito Eu olho para o céu, digo que não tem mais jeito Se esse balão não voa, então ele é suspeito Balão suspeito, balão suspeito, balão suspeito Não vou mais disfarçar, a real não se iluda Eu quero ver as novinhas, agora balança a bunda Balança a bunda, balança a bunda Agora balão suspeito, balão suspeito, vai, vai, vai Balão suspeito, balão suspeito Balão suspeito, balão suspeito Balão suspeito, balão suspeito Balão suspeito, balão suspeito Balão suspeito, balão suspeito, balão suspeito Legenda por Sônia Ruberti